Essa daqui é uma casaca de couro, muito bonita Ela parece até que tá vestida de couro Ela é bem diferente E é bem brava E ela tem essa crista que eu tô com medo de lhe morder Muito bonita Aí aquele dali é o ninho dela, olha o que ela faz Eu consegui pegar essa E tem outras aqui Aí eu vou tá soltando ela no final do vídeo Aí tem um ali, olha Acabou de passar outro aqui voando E tem mais Aí ela come bolinha Tem um bodezinho ali Muito bonita Eu vou tá soltando ela agora Tem um pão crê lá em cima Tem um cão crê lá em cima Aí eu vou soltar ela aqui pra não se machucar Porque ela tá querendo me morder Foi-se embora com as amigas Tchau